O salmista que foi usado para escrever o Salmo 43, que nós não sabemos quem foi, foi um homem de bastante entendimento espiritual. No versículo 1º desse Salmo 43, ele começa assim, Faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia a minha causa contra a gente impiar. Seja o meu advogado contra as pessoas que não têm respeito por ti, pela figura humana. Agora ele começa dizendo, Faz-me justiça. Meu irmão, nós temos que ser uma pessoa firme na palavra, inabalável, uma pessoa que não se move, uma pessoa que acredita, uma pessoa que determina, uma pessoa que não se abate de maneira nenhuma, mesmo sendo a aprovação a pior da sua vida. E ele ainda falou assim, Livre-me do homem fraudulento e injusto que está por toda parte. Deus está dizendo para nós que é isso que ele quer fazer. Tome isso como uma mensagem de Deus para você e passe a viver bem. Vamos ver, ouvir este testemunho agora e ver essa pessoa contar, eu já volto. A senhora, qual o seu nome? Eulina. Eulina, o que você sofria? Então, eu entrei aqui na igreja, quando o senhor começou a falar, não estava ouvindo nada. Meu Deus, mas o pastor fala muito baixo. E não conseguiu ouvir, eu não consegui ouvir, de repente, o meu ouvido. Eu falei para a moça, ele estava falando baixo ou ele agora, o som de voz dele era esse mesmo? Não, a voz dele desde o início era esse, só que eu não estava te ouvindo. Há quanto tempo você vem com esse problema? Eu creio que tem muito tempo, porque eu não estava conseguindo nem ouvir no telefone direito. Agora abriu tudo? Abriu tudo. Era este lado? Os dois. Olha para lá então agora. Eulina. Eulina. Raimunda. Arcanjo. Há mais de 50 anos. Eu fui até diminuir um pouquinho a voz, fui lá no finalzinho lá. Amém. Jesus coroa. Amém. Palmas para Jesus, pessoal. Amém. Foram três bênçãos que eu recebi, tudo hoje. Eu estava e tenho um problema no braço muito sério, que é tendinite, mas o que eu não conseguia levantar, ele mandou levantar, eu já levantei ele até aqui. E eu mandou colocar atrás das costas, porque ele só vinha até aqui. Então ele já está descendo, já está vindo até aqui. Eu vi a visão, tirou o desembaçamento que estava, que minha vista estava embaçada e eu estou vendo o perfeito. Agora eu quero orar com você, vamos falar com Deus. Deus, Pai, estamos aqui para pedir justiça. Deus, estamos pedindo justiça e que o Senhor pleteie a nossa causa contra a pessoa ímpia, que não tem respeito por ti, que não tem apreço para o bem da humanidade. Deus, ajuda-nos agora, defenda-nos, livra-nos do homem fraudulento e do homem injusto. Pois, Pai, agora eu vou unir a minha fé com a fé dessa pessoa. Estou unido e mando todo o mal sair da sua vida. Em nome de Jesus, que você diz amém.